Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de dois grandes Apóstolos, São Filipe e São Tiago Menor, aquele que era chamado de Irmão de Jesus porque era parente de sangue. O que é que nós contemplamos ao proclamar esse Evangelho maravilhoso de São João, capítulo 14? Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que quer dizer que Jesus é caminho? Ele é caminho enquanto homem e é verdade e vida enquanto Deus, ou seja, enquanto homem, Jesus está unido a nós e nos mostra o caminho. Por quê? Porque a Sua Divina Pessoa, Ele que é uma pessoa da Santíssima Trindade, tem uma natureza verdadeiramente humana e verdadeiramente divina e é por isso que Ele é esta ponte, esta ponte que liga verdadeiramente o homem e Deus, mas se Ele não tivesse se feito homem, Ele não seria caminho. Por outro lado, nós vemos também que Ele é a verdade e vida, ou seja, Ele é a própria meta a qual nós aspiramos nessa nossa peregrinação de estarmos um dia unidos a Ele intimamente lá no céu junto do Pai. É por isso que São Filipe, o Apóstolo que nós celebramos hoje na Última Ceia diz a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta e aí Jesus diz, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não sabem que quem vê a mim vê o Pai, mas, de fato, para nós compreendermos que Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus, esta união entre os dois, nós precisamos de uma ação, uma intervenção divina que é a ação do Espírito Santo. Na Última Ceia, esse mesmo ambiente do Evangelho em que nós proclamamos hoje, na Última Ceia, Jesus olha para os seus discípulos e diz, não vos chamo servos, chamo-vos amigos, porque eu revelei todas as coisas a vocês e, no entanto, vós não sois capazes de compreender, mas virá o Espírito da Verdade e Ele vos ensinará todas as coisas. Não é fantástico isso? Nós sabermos que o Ressuscitado, Jesus que sobe aos céus, de lá Ele envia o Espírito Santo, de lá Ele manda o Espírito Santo para que nós, recebendo o seu toque, o toque do Ressuscitado que manda o Espírito Santo, compreendamos profundamente que Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus, esta união entre Jesus e o Pai, mas não somente isso, também precisamos entender a nossa união entre Jesus e nós, sim, porque nesta ponte que é Jesus, tem que haver a dupla unidade, vamos usar um termo técnico, a dupla imanência, ou seja, Jesus está unido ao Pai, está imanente ao Pai, Jesus está unido a nós, Jesus é imanente a nós e essa dupla unidade é que faz com que Ele seja verdadeiramente o caminho que nós podemos trilhar. Ora, para compreender isso, nós precisamos do Espírito Santo, sem mim nada podeis fazer, disse Jesus quando quis incutir no coração dos seus discípulos, dos seus Apóstolos na Última Ceia, que nós precisamos estar como ramos, inseridos numa videira. Nesse tempo pascal em que nós vamos realizando atos de fé cada vez mais profundos, nos tocados pelo Espírito Santo, ao nos aproximarmos da Eucaristia, vivamos esse mistério de união, esse mistério extraordinário em que nós nos unimos intimamente, intimamente ao Cristo Eucarístico, porque unidos a Ele, estamos unidos também ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que Deus, Deus, neste mistério pascal, faça você crescer cada vez mais na fé, nessa fé que recebemos dos Apóstolos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.